Música 4 V4, B4 contra a tropa, tropa contra a V4 Jubinha subiu o escudo do Cronovoy tentando segurar Skyler batendo Chinês com aquela P90, ou melhor, a P nojenta Já tem barra batendo o querido de Caio Lobato também O Chinês vai passando, toma um capão Só tem o Jubinha, ele vem pulando O Búia! É pra garantir o Búia, só tem mais um jogador e fim de papo Leno, pra fazer o milagre, avança pra cima do jogador, ficou difícil, complicado Olha o Corinthians, a nota Búia, fica com ele Não é possível Quem segura eles? Pressão total 3x3, mas tá de pé? Tá de pé Não, o Pedrão já caiu Bootzinho, será que brilha? Chegou ali do lado, vem granada Põe na conta Bueno, segura, tem o cover da árvore e nada mais Bueno, naquele lança Que pode ser o perfeito Lançar no pezinho, dói demais Mais um pra cima do Chucky Chucky no chão, é um 2x2 agora Quem será que leva? Ítalo, jogador deu barra, é um 2x2 Tem jogador machucado de todo lado Na voice Na voice Easy Chamou a responsa Bateu no peito, chamou a responsa Mas tem bueno Boa Fica com ele Smash Squad Vitinho, tenta aquele lança pra cima do jogador Já chegou morto, né Romeu? Vitinho, jogador acabou caindo Granada pra um lado, granada pro outro Tá cego momentaneamente Corinthians ainda com 4 jogadores Razure Olha a Magic Squad também É pra se criar Aquele finalzinho de jogo insano Vem bala pra cima dele Mais um jogador Só tem Zenac Eliminado Boa E a viga com a Magic Squad É deles